Hoje ele está aqui comigo, Alfredo Neto, chega trazendo as notícias da polícia pra gente. Alfredo, a gente estava falando aí de um adolescente, né, um menor de idade, que está tentando furtar uma residência aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Esse crime aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Pela segunda vez esse menor voltou na residência pra cometer o crime. Semana passada ele tinha ido até a casa dessa vítima, dessa mulher, onde ele teria sido flagrado no interior da residência e questionado pela vítima. Ele disse ali pra mulher que estaria fugindo de uma outra senhora que queria o agredir e ele teria pulado o muro ali pra tentar se esconder e fugir das agressões. Sentindo pena do menor, não acreditando que ele seria ladrão, a mulher teria deixado ele ficar ali alguns minutos na casa, saiu, olhou que não tinha ninguém na rua e liberou pra que ele fosse embora. Só que percebeu que ele estava segurando alguma coisa no bolso e saiu correndo. Ao verificar o que ele teria levado dentro da casa, ela percebeu que a bolsa dela estava revirada e três mil reais teriam sido levados. Ontem, ao chegar na residência com o esposo, ela percebeu que o menor estava saindo de dentro do veículo do casal que estava estacionado na garagem e, ao entrar dentro da casa, eles perceberam que um televisor, alguns outros produtos eletrônicos, entre produtos de valor ali, agregados como joias, semijóias, já estavam separados para serem levados pelo menor, que voltou na residência, manso acreditando que nada ia dar, então ia levar mais produtos. O casal saiu à procura desse adolescente, conseguiram encontrá-lo nas ruas do bairro Vila Nova, houve uma perseguição, até que populares conseguiram segurá-lo na rua Egidio Tomé, aqui no bairro Vila Nova, e chamaram a polícia. Para os policiais militares, o adolescente disse que os três mil reais que ele teria subtraído da casa, ele já teria gasto, então não teria mais nada para devolver. Já os objetos, ele confessou que teria conseguido ali pegar uma das chaves da residência, levar com ele na primeira ação delituosa e voltou para poder continuar aí o furto e assim adquirir produtos para poder trocar por entorpecentes. Levado na delegacia, prestou esclarecimento, foi liberado com a presença de um responsável e o caso vai ser analisado pela Vara da Infância e Juventude, Ana. Eita, nós, hein? Esses menores de idade aprontando, complicado, hein? Ô, Alfredo, mas tem umas crianças também, alunos de uma escola aqui de Três Lagoas, que estão denunciando um homem. O que está acontecendo, Alfredo? Ana, essas meninas estão relatando que um morador próximo do colégio Fernando Corrêa fica ali cuidando as meninas na hora de entrada e saída do colégio, fazendo um ato libidinoso, fazendo ali a chamada paquera, cantando as meninas, as crianças que estão indo para a escola e isso está incomodando elas. E uma dessas meninas disse que o mesmo teria importunado ela, tentado ali passar a mão na menina, e esta menina procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Foi informado para os policiais que o homem fica frequentemente no horário de entrada e saída, seja matutino, vespertino, aonde tem o maior fluxo de crianças e adolescentes. E isso chamou a atenção da polícia civil, que já está investida no caso, e vai tentar fazer a identificação desse homem, se de fato ele é morador da região ou simplesmente ele aproveita o grande fluxo de estudantes no horário escolar para ficar ali na porta do colégio, se passando por pai ou responsável, para poder ficar cuidando as menininhas. Como a gente sabe, Ana, que não é só esse colégio, as outras escolas, seja estadual ou municipal, têm um grande fluxo de pessoas que não pertencem ao horário ali do colégio, e, é claro, também não vão levar ali os seus meninos ou meninas. Vão ali simplesmente para cuidar da movimentação. Alguns até maloqueiros ali que ficam ali vendendo entorpecentes na porta dos colégios, o que necessita de um trabalho mais eficaz da polícia militar e civil, fazendo um trabalho de inteligência, identificando essas pessoas e colocando eles para correr, porque é na porta da escola que começa esse pessoal a vender entorpecentes, a assediar essas meninas, e assim a gente vê onde vai parar a situação. A gente sabe como isso termina.